Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar um novo cartão na Shopee. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site da Shopee.com.br e já vamos estar logado dentro da nossa conta para acessar aqui o painel da Shopee. Em seguida, nós iremos no lado direito superior e lá no canto vai ter o ícone com seu nome de usuário. Nós vamos colocar o mouse em cima dele e depois disso vamos clicar no botão Minha Conta. E agora em seguida, nós iremos no lado da esquerda, vai ter um menu chamado Minha Conta e no meio dele vai ter a opção de Cartões barra Contas Bancárias. Nós vamos clicar e será aberto a página com seus dados dos seus cartões de crédito e suas contas bancárias. E para você adicionar um novo cartão de crédito é muito simples, basta vir no lado da direita e clicar no botão Adicionar Novo Cartão de Crédito. Então, aqui você vai cadastrar as informações do seu cartão. Então, o primeiro número, inspiração, código de segurança, que é o CVV e o nome do cartão. Então, basta cadastrar todos esses dados. E após cadastrar os dados, então o número do cartão, data de vencimento, código CVV e o seu nome do cartão, basta vir abaixo e colocar o endereço da cobrança. Então, aqui você vai colocar o seu endereço. E com isso, então, você vai informar o seu endereço. Basta colocar o CEP que ele já vai puxar o seu endereço corretamente. E você pode colocar o número e as informações adicionais, então, complemento. E após fazer todas essas informações, basta vir no lado da direita superior e clicar no botão Enviar. E com isso, será mostrado o texto de Cartão Adicionado com Sucesso e basta clicar no botão OK. E agora, então, vai mostrar o seu cartão de crédito adicionado com sucesso. E quando você for fazer pagamentos, você pode pagar utilizando esse cartão. Como é o seu primeiro cartão, no caso, que foi o primeiro cartão da conta, ele vem já como cartão padrão. Porém, você pode adicionar quantos cartões você quiser. Então, se tiver vários cartões, você pode adicionar os cartões. E na hora do pagamento, do que você comprar, você pode escolher qual cartão você quer utilizar. E com isso, então, você aprendeu como adicionar corretamente um cartão de crédito aqui na sua conta da Shopee. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!